Última semana para as eleições municipais do próximo domingo. A chefe do cartório eleitoral, Ana Karina Guimarães, falou a nossa reportagem quando as urnas serão entregues aos presidentes das sessões eleitorais. Como a nossa logística é grandiosa, nós temos cinco municípios e uma extensa área territorial, nós iniciamos o processo de distribuição das urnas na sexta-feira. Os presidentes de sessão, que são as autoridades máximas dentro das sessões, eles são responsáveis por começar a retirar essas urnas, os materiais aqui na sexta-feira. Ao longo do sábado também nós começamos, estaremos distribuindo e alguns locais também a gente distribui na madrugada do sábado para o domingo. Existem localidades que precisa ser na madrugada. Então, cada região, cada localidade tem as suas peculiaridades. Então, de acordo com as localidades, a distribuição é de um jeito ou de outro. Lembrando que na sexta-feira nós saímos com as urnas, com as equipes, com as urnas escoltadas pela Polícia Militar para começar a entrega nos demais municípios e januária também. A eleição será domingo, dia 6 de outubro. A votação das 8 da manhã às 17 horas.